Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Estou passando aqui no nosso primeiro dia do ano de 2021. Olha que beleza! A pessoa ainda está descavelada, mas a pessoa não poderia deixar de gravar um videozinho para vocês mostrando esse PDA maravilhoso que chegou aqui em casa. Vou até dar uma arrumadinha aqui, deixa eu ver se melhorou um pouquinho, para a gente poder ver esse PDA, gente. Esse PDA não podia passar em branco aqui, eu tenho que entregar ele, mas antes eu falei, gente, eu tenho que mostrar para todo mundo isso, que é muita belezura com um PDA só, né? Então, vou começar mostrando o rei do PDA, que é esse porta-pão, gente. Esse porta-pão aqui é muito lindo, olha o tamanho desse porta-pão, olha a lindeza dele. Ele tem, gente, essa beiradinha aqui, ó, umas arestazinhas, não sei se dá para ver, de onde sai o ar, né? Onde sai, tem a troca de ar, porque o seu pão, ele não pode ficar numa caixa hermética, porque senão ele vai morfar. Eu vou abrir a caixa aqui desse pão e por dentro, olha assim, é smart pão, olha lá, por dentro elas têm umas fissurinhas. Essa parte aqui, gente, você pode remover para poder estar limpando, eu achei ele muito lindo. Por baixo, ele também tem frissurinhas, aqui embaixo tem esses pezinhos para ajudar a manter a firmeza. Eu acho que esse pezinho só deveria vir com essa borrachinha que veio aqui para encaixar. Olha que borrachinha mais legal. Essa borrachinha a gente vai encaixar aqui, ó, na parte de baixo dessa tampa. Tá vendo aqui, ó? Tem quatro lugarzinhos para encaixar, ó. Aí eu não coloquei, porque a cliente, né, que vai colocar. Eu acho melhor para ela, porque se eu abrir o pacotinho, vai que fala que veio faltando, então eu prefiro que vai embaladinho. E a cliente fala. Essa caixa de pão, gente, ela está disponível ainda. Todas as outras peças desse PDA eu ainda tenho, eu já vendi, mas essa caixa de pão ela ainda está disponível. É uma caixa de pão bem grande, olha, tá, mano? Olha, que magnífica essa caixa de pão. Estou apaixonada por ela. Vou ficar com uma para ela. Para mim, né, não sei se vai ser essa. Se aparecer algum cliente por esses dias, eu passo essa para o cliente e depois, numa próxima oportunidade, eu pego uma para mim. Mas estou tentada a ficar com essa caixa de pão para mim. Muito bonita. Combina com o meu kit de mantimentos, né, da linha P&B, que eu faço a linha de armazenagem. Então, é uma caixa muito bonita. Gente, eu acho que eu não mostrei, mas a tampa aqui, ela serve para você servir os seus pães. Só não pode cortar, ó. Porque aqui, ó, não sei se dá para ver, tem uma faquinha e um cortezinho no meio. Não sei se vai dar para ver no vídeo, mas tem. Acho que não deu para ver. Mas tem uma faquinha aqui no meio que fala que não pode passar a faca, tá? Aqui na, nessa, acaba que é uma bandejinha, né, para você servir seu pão. Muito bonito esse corte, ó, muito grande. Eu acho que aqui, gente, cabe muitos pães. Cabe, mas eu acredito que cabe. Um pacote de pão de forma, ainda vai caber outros tipos de pão. Então, você pode ter uma seleta boa de pãos armazenada aqui dentro dessa Smart Pão. Também teremos a Smart Queijeira. Olha que lindeza essa Smart Queijeira. Essa Smart Queijeira não está disponível hoje, mas mais para frente eu receberei mais queijeiras dessa. Ela está bem bonitona. Olha que linda. Ela é muito grande, gente. Essa Smart Queijeira é a Smart Queijeira tamanho G. Muito bonita mesmo. Por semana, ela tem toda uma tecnologia que ajuda a manter o seu queijo por mais tempo. Tá vendo? Isso daqui, gente, não é furadinho, tá? Ele é mais fininho. São umas bolinhas que tem aqui que ajudam a manter a sua queijeira por mais tempo. O seu queijo, né, prolongar a vida útil do seu queijo, tá bom? Não vai deixar o seu queijo estragar com facilidade. E vamos ter essas belezinhas, gente. Essa xícara. E essa xícara, gente, ela é uma gracinha. Ela é um preto fosco, tá? É um cosmos, não é um preto preto, tá bom? Ela vem com essa parte de cima. É o pires cosmos e a xícara lilás. Muito lindo o tom do lilás. Um tom do lilás bem levezinho. Muito bonitinho. Imagina você tomar seu cafezinho da manhã com esse kit lindo de PDA. Muito lindo, né? Vou receber mais xícaras também, gente. Essa já está vendida. Mas logo, logo teremos mais xícaras desse PDA lindinho, tá? Desculpa, olha. Esqueci de colocar no esclarecioso. Agora eu percebi. Gente, essa xícara vai ao micro-ondas. Então você pode ficar tranquila. Que não tem problema de estragar. Falar. Ah, é porque é uma xícara de plástico. Tá? Mas é um plástico de qualidade. É um plástico da Topware. Que é livre, né? De BPA. E que você pode poder ter a tranquilidade de tomar seu café sem danificar a xícara. E sem danificar a sua própria saúde. Não é verdade? Pra finalizar esse PDA, gente. Nós temos essas belezinhas de lá. Olha que lindeza. Vamos ter, gente, duas caçulinhas. Hoje eu só tenho uma pra entrega pra minha cliente. Mas, geralmente vem duas caçulinhas. Eu recebi apenas uma caçulinha. Tá? Acho que foi o problema desse PDA. Veio só uma caçulinha. E eu vou ter que fazer uma ocorrência. E recebemos também essas lindezas. Gente, eu acho que são orquídeas que estão no desenho aqui. Temos essas duas. Uma redondinha. E uma de 1,1 litros. Tá? Duas caixinhas Hermetic Stux. Tupper caixas da Topware, né? Essa é 1,1 litros. E essa é de 1 litro. É de 500ml. Uma você pode colocar açúcar. Outra você pode colocar chocolatado, né? Chocolate em pó. Bem bacaninha. Vem essas duas. Com essa estampa bem bonitinha aqui de orquídeas. Olha que beleza essa estampa de orquídeas. Tá muito lindo esse PDA. Tá muito delicado. Realmente é um PDA de... Primeiro PDA do ano. Está maravilhoso, né? Por isso que eu vim mostrar ele no primeiro dia do ano. Porque não deixou a desejar nosso primeiro PDA do ano. Belíssimo esse PDA. E essa daqui, Keniel? O que é isso, gente? Essa é uma beleza que veio aqui. Essa daqui é a nossa Tupper Caixa Café e Filtro. Eu vou abrir junto com vocês, porque olha, tem plástico ainda por aqui. Vamos ver se veio tudo certinho, hein, gente? Que eu nem conferi ainda se veio a colher. Porque do jeito que a Tupper anda, ela vai esquecer da minha colher? Vamos ver. Gente, ó. Caixa de café e filtro no mesmo corzinha do piresinho da xícara, tá? Mesma corzinha. Uma cor bem bonita. Lá no pires é fosco. Aqui já é brilhoso, tá? Bem bacaninha, tá? Tupper Caixa Café e Filtro da Topware. Muito linda. Fiquei apaixonada. E veio também, gente, a colherzinha, tá? Vê direitinho. Estou mostrando aqui pra vocês. Não vou abrir, porque eu já vou enviar pra cliente. Essa minha cliente é uma cliente de Mogi das Cruzes, que vai receber essa Tupper Caixa maravilhosa de café e filtro. Tenho certeza que ela vai ficar muito feliz. O cantinho do café dela vai ficar maravilhoso. Vamos também adquirir vocês o seu PDA completo. Ou, se você quiser apenas alguma pecinha, eu também envie algumas peças. Tanto que nesse PDA, uma cliente ficou com as peças principais do café da manhã, que foi essa Tupper Caixa, as chicas e as Tupper Caixas pequenininhas e a caçulinha. E a outra cliente pegou a queijeira. Pra venda agora, somente essa SmartPom. Vamos aproveitar, gente. Tá um kit lindo, lindo, encantador. A palavra que fala desse kit é encantamento, né? É um kit que tá muito lindo e todo mundo sonha, né? Ter aquela mesa de café da manhã pra poder receber os amigos, os familiares, né? Fica bem bonito. Agora, essa é a época de final de ano que as pessoas viajam muito pra casa dos parentes. Pensa você ter uma mesa dessa, né? Completa, com produtos de qualidade, que são os produtos da Tupper Caixa, pra poder receber seus parentes. Então, vai ficar muito lindo. Tudo muito lindo mesmo. Ai, gente, eu vou ficando por aqui. Eu vou agradecer a todo mundo que viu esse vídeo meu, tá? Do primeiro PDA do ano de 2021. Eu acho que eu falei 2020 aqui, não falei? Ah, mas deixa. É 2021. A gente, pros primeiros dias do ano, a gente não costuma falar 2021. Eu acho que esse ano vai ser mais fácil de falar 2021, né? Porque o 2020, a gente tem que dar uma esquecidinha nele e esperar que um ano novo seja repleto de novidades boas. Eu vou ficando por aqui, gente. Porque chegou um rapazinho. Vem cá, rapazinho da mamãe. Vamos dar tchau aqui no vídeo com a mamãe. A misa suja de chocolate que a gente acabou de tomar um leitinho. Olha, dá tchau pra todo mundo. Fala. Feliz ano novo, pessoal. Um grande beijo pra vocês. Tchau, pessoal. Feliz ano novo. Que esse ano seja de muitas graças, de muitas alegrias. E saúde, que é o principal. Que essa vacina venha pra iluminar o nosso ano, né? Pra completar o nosso ano que a gente possa se reencontrar e dar aquele abraço gostoso, né, neném? Que essa vacina tem a evacuada. Que essa vacina venha para o nosso ano. Que essa vacina venha pra otherais. Que essa vacina venha pra ficar aqui. E aí, bispo diga. E aí, bispo diga. Obrigado.